Eu estou encerrando minha carreira como jogadora de vôleibol na seleção, em clubes. É um recomeço, é fechar uma página para poder abrir o próximo capítulo da minha história. Legenda Adriana Zanotto O Instituto Esporte e Educação acumulou mais de 20 anos de experiência e hoje é uma referência nacional e internacional ao desenvolver um sistema de transformação social por meio do esporte, impactando municípios, escolas, comunidades e a vida das pessoas. Eu vou contar para vocês um pouco da história, marcos e as práticas que estruturaram esse sistema. Em 2001, o primeiro eixo de ação do IEE foi atendimento direto. Foram implantados os primeiros núcleos de esporte educacional em Indaiatuba e Heliópolis e depois a expansão dos núcleos para diferentes comunidades e municípios e a sistematização da metodologia de ensino de esporte educacional. Em 2004, ocorreram os primeiros projetos de formação de professores de outros municípios e estados com a metodologia do IEE, iniciando a sistematização do eixo de formação de professores, ampliando o alcance para professores que trabalham no ensino público. Em 2005, o início do projeto Caravana do Esporte. O projeto despertou a mobilização de diferentes atores do esporte, da educação, da saúde, da assistência social, gestores e professores e alunos de um determinado município, todos focados na realização de um grande evento de esporte educacional. A cada mês, uma cidade nova. As práticas das políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes são visualizadas de maneira mais integrada, trazendo novos modelos e possibilidades na medida em que nós conhecíamos a diversidade dos territórios brasileiros. Em 2007, com a criação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ampliamos as parcerias, captamos novos financiadores e empresas mobilizadas pelo esporte como responsabilidade social. O esporte como direito ganhou mais força e recursos. 2009 marca a realização de novos projetos como inspiração internacional com o Unicef e o Comitê Olímpico Britânico, que integravam os eixos de atendimento direto de formação de professores, de políticas públicas e tecnologia social. Estabelecemos parcerias estratégicas como com o selo Unicef para municípios do Nordeste da Amazônia, ou com a Petrobras na rede multiplicadora e de esporte educacional, e ampliamos os tipos de projetos em diferentes municípios espalhados por todo o Brasil. Em 2012 e 2017, ampliamos as fronteiras com a atuação internacional do IE, na África do Sul e México. Em 2012, ainda da parceria com o Comitê Britânico e o Conselho Britânico, nós passamos a implantar no Brasil o projeto Jovens Líderes, construindo novas tecnologias sociais de grande impacto na comunidade e na vida dos jovens. Em 2018, um impacto direto em políticas públicas. Estabelecemos um contrato com a Prefeitura de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, atendendo todas as escolas do município com aulas diárias de esporte e arte. 9 mil alunos, 100 professores contratados pelo IE. Em 2020, o desenvolvimento de novas tecnologias sociais para manter todos os projetos funcionando e dribando a pandemia. E o IE se reinventou com o ensino à distância para professores e gestores públicos e o atendimento remoto às crianças e comunidades. 2022, desenvolvimento do formato híbrido, com a integração do formato online com o presencial em todos os projetos. Nós do IE abrimos as portas a todos e a todas para que conheçam e apliquem todas essas engrenagens desse sistema, com inúmeras práticas de políticas públicas, de formação continuada de professores, de gestores, do atendimento direto às crianças e jovens e às tecnologias sociais, que possibilitam uma transformação social por meio do esporte, de maneira estruturada e integrada e que seja impactante para municípios, escolas e para a vida das pessoas. Venham com a gente porque juntos somos mais fortes. Bem-vindos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti